Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A festa do Lido e Piong não tem melhor da mesma forma para Daniel e Felipe Prior. Na madrugada desta quinta-feira 12, no BBB, os dois se desentenderam após Daniel dizer que não conseguiria conviver com Prior por conta de comentários sobre zoofilia que o participante fez nos primeiros dias de confinamento. A lembrança do assunto que já havia sido resolvida pela produção do Reat Show e também envolvia Mari Gonzalez, revoltou o arquiteto. Se ele não falar o que ele falou, que eu falei de animal, eu fui chamado de um confessionário. Com a Mari, foi uma brincadeira. E quem é você para me julgar? Nem venha apontar o dedo para mim. Após a confusão, os internautas começaram a acreditar que Felipe Prior teria agredido Daniel durante a discussão em um vídeo divulgado nesta quinta-feira. Vemos a cozinha da casa e conseguimos ouvir a discussão entre os participantes. Segundo relatos, o momento da briga, as câmeras do quarto de vila, onde acontecia a briga, foram cortadas. E é justamente nesse momento que é possível ouvir Prior dizer, agora vou te agredir verbalmente. Os sons da briga são nítidos, claramente conseguimos ouvir Prior surtando e gritando com Daniel. Que em um dos momentos, até pede para Prior o soltar, revelando então uma suposta briga corporal. Veja. Travaram o orão do guiste, meu irmão. Você não vai me julgar. Você não vai me julgar. Você não vai me julgar. Eu tenho 37 anos. Travaram o orão do guiste, meu irmão. Você não vai me julgar. Você é uma merdinha. Merdinha de casa. Não vai me julgar o meu bem. Você vai na pele. Você vai me tirar essa mulher garrada, meu irmão. Você vai me tirar essa mulher garrada. Falta eu. Eu tenho muita pau. Eu estou em casa. Gente, está em casa. Vem morar nessa porra aqui. Você vai me falar o que eu tenho aí dos animais. E vem me julgar. Vai tomar o meu do seu cu. Não. O meu do seu cu. Agora. Agora. Eu estou te agredindo. Eu estou em casa. Eu não vou te agredir. Eu não vou te agredir. Daniel fisicamente. E com a tag. Pede pela expulsão do participante.